Olá pessoal, eu sou a professora Noemi. A aula de hoje será sobre divisão. Vamos começar? Bom pessoal, o que quer dizer divisão? Divisão quer dizer separar, repartir em partes iguais. A divisão é o inverso da multiplicação. Existem divisões que o resto dá zero quando a conta é exata, o resto é zero. E divisões não exatas, quando o resto é diferente de zero. No nosso exemplo, nosso primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com uma divisão exata. Pessoal, mas como divisão existe em várias situações, eu vou dividir essa nossa aula em duas aulas. Então, eu vou trabalhar primeiro com dois exemplos e depois eu trabalho com os demais exemplos, porque existem várias situações diferentes na divisão, tá bom? Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo? Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer uma conta exata, ou seja, o resto vai ser zero. Então, nós temos aqui um número setenta e dois dividido por seis. Nessa conta aqui, em toda divisão, nós temos o dividendo, o divisor e o quociente. Então, aqui ó, dividendo, nós temos o divisor. E o resultado dessa conta será o quociente. Então, aqui nós vamos ter um certo resultado, que nós vamos encontrar. E ele será o quociente. Primeiro, vamos armar essa conta, né? Montar setenta e dois dividido por seis. Para fazer a conta de divisão, a gente vai pegar o primeiro número que aparece e verificar se é possível fazer a divisão com o divisor, ou seja, se ele é maior do que o divisor. Olhando aqui no nosso exemplo, o sete, vou pegar aqui a primeira casa. Sete, dá para dividir por seis? Sim, sete dá para dividir por seis. Por quê? Porque o sete é maior que seis. Lembrando que nós estamos trabalhando com números naturais. Então, o sete é maior que o seis, dá para dividir. Agora, uma outra pergunta. Eu geralmente falo assim para os meus alunos. Quantos seis cabem aqui, ó, dentro do sete? Gente, só cabe um, né? Por quê? Olha, uma vezes seis é igual a seis. Se vocês sabem as tabuadas muito bem, então vai ajudar bastante na divisão. Então, é muito importante que vocês saibam direitinho as tabuadas. Do dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim vai. Uma vezes seis é igual a seis. Então, aqui, olha, só cabe um. Uma vezes seis é igual a seis. Aí, nós vamos fazer uma conta de menos. Lembrando, esse é o método longo. Então, sete tira seis. Sete menos seis é igual a um. Agora, gente, sobrou um por enquanto, tá? Só que nós temos números ainda para descer, porque a conta continua. Então, qual é o próximo número? Nós vamos descer o número dois. Então, agora ficou o número doze. Então, nós temos doze dividido por seis, tá? Quanto é doze dividido por seis? Então, lembrando, na tabuada do seis, que número que multiplicado por seis dá doze, ó. Então, se a gente faz assim, duas vezes seis é igual a doze. Ou seis vezes dois é igual a doze. Então, quanto que é, gente? É o número dois. Então, duas vezes seis, doze. Aí, eu coloco aqui o doze. Lembrando o método longo. Uma conta de menos, nós temos que fazer agora. Dois menos dois, zero. Um menos um, zero. Ou seja, setenta e dois dividido por seis é igual a doze e o resto é zero. É uma conta exata. Vamos fazer agora aqui no cantinho o método curto? Então, vamos lá. Vou colocar aqui novamente, ó. Setenta e dois dividido... Setenta e dois dividido por seis. Agora, é o método curto. Então, eu pego o primeiro número aqui, ó. Sete dividido por seis. Sete dividido por seis é igual a um. A gente sabe, ó, que uma vezes seis é seis. Pra chegar no sete, falta um. Agora, eu baixo o dois e aí nós temos doze. Doze dividido por seis. Doze dividido por seis é igual a dois. Porque, ó, duas vezes seis é doze. Doze pra chegar no doze, zero. Tá? Então, é uma outra forma de fazer. Tem o método longo e o método curto. Vamos fazer mais um exemplo? Nós temos aqui uma outra conta. Também vai ser uma conta exata. O resto será zero. Então, vamos primeiro armar essa conta. Então, três mil duzentos e quarenta dividido por seis. Bom, três mil duzentos e quarenta dividido por seis. Eu pego aqui o número três. Três dá pra dividir por seis? Três não dá pra dividir por seis. Porque três é menor do que seis. Então, como três não dá, aí eu pego o próximo número. Então, vou pegar aqui os dois números. Os dois números agora, eles formam trinta e dois. Trinta e dois dá pra dividir por seis? Sim, trinta e dois dá. Porque trinta e dois é maior que seis. Só que agora, que número que eu multiplicado por seis dá trinta e dois? Uma estratégia, claro, né? Se você sabe fazer conta mentalmente, tem as tabuadas na ponta da língua, tal. Então, facilita. Mas, fala assim, ah, mas eu não tô tão craque assim. Então, como que eu faço? Ó, uma dica. Eu começo assim, ó. Seis. Se eu faço aqui, ó. Vou começar do três, tá? Então, seis. Vezes três, ó. Comecei do três. Três vezes seis. Três vezes seis é igual a dezoito. Tá longe ainda. Então, vamos para o cinco. Vou tentar o cinco. Seis vezes cinco. Tá? Seis vezes cinco, cinco vezes seis é igual a trinta. Olha. Pertíssimo. Então, é o cinco. Porque o próximo, ó. Vou fazer o próximo, é tabuada, tá? Seis vezes seis. Então, o próximo seria, ó. Tá vendo? Três. Aí, eu pulei pro cinco. Agora, fui pro seis. É multiplicação. Seis vezes seis. Seis vezes seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Aí, passa. Porque eu tenho trinta e dois. Então, o que tá mais perto é o cinco. Então, quanto que é trinta e dois dividido por seis? Trinta e dois dividido por seis é igual a cinco. Então, vamos lá. Coloco aqui o cinco. Aí, eu faço, né? O cinco vezes seis. Trinta. E faz a conta de menos. Dois tira zero. Dois. Três tira três. Zero. Bom, agora o que eu preciso fazer? Baixar o próximo número que tá lá em cima. Então, eu baixo o número quatro. Na tabuada do seis, que número multiplicado por seis quis dar vinte e quatro? Então, aqui eu já estou com a tabuada, ó. Então, aqui eu já tenho dezoito. Ainda não. Dezoito não dá. Será que dá pra ter mais um? Eu tenho o trinta. O trinta já passa. E o quatro, gente? A gente não tem aqui o quatro. Vamos só ver o quatro, como é que é? Porque a gente já tem o três, que é dezoito. Então, vamos lá. Seis vezes quatro. Ou quatro vezes seis. Tanto faz. Que é igual a vinte e quatro. Opa! Vinte e quatro e vinte e quatro. Aí, deu certo, não é? Então, vinte e quatro dividido por seis é igual a quatro. Quatro vezes seis. Seis vezes quatro. Tanto faz. É igual a vinte e quatro. Aí, eu coloco aqui o vinte e quatro. Aí, eu faço a conta de menos. Subtração. Quatro menos quatro. Zero. Dois. Tira dois. Zero. Aqui deu zero. Só que ainda tem mais um número lá em cima. Tá? Eu tenho mais um número ainda no dividendo. Então, eu vou descer, ó. É o zero. Gente, esse zero, o que eu faço com esse zero aqui? Tá? Eu não posso deixá-lo de lado. Não tem mais números. Aqui à esquerda, não tem mais número pra baixar, mas eu baixei esse zero. Quando acontece isso, vocês têm que pegar o zero que vocês baixaram e colocar aqui em cima, ó. Lá na chave, no resultado. Então, eu peguei esse zero daqui, como não dá pra fazer mais nada, mas eu baixei esse zero, coloquei aqui. Tudo bem? Então, três mil duzentos e quarenta dividido por seis é igual a quinhentos e quarenta. Esse é o método longo. Vamos fazer aqui, ó, o método curto. Três mil duzentos e quarenta dividido por seis. O três não dá pra dividir por seis, então eu vou pegar o trinta e dois. Nós já sabemos que é o cinco, tá? A gente já tinha feito isso anteriormente. Então, vamos lá. Cinco vezes seis é igual a trinta. Trinta. Pra chegar no trinta e dois, ó, trinta. Trinta e um, trinta e dois. Sobram quanto? Sobram dois. Agora, eu abaixo o quatro. Vinte e quatro dividido por seis, nós já sabemos que é o quatro, né? A gente já tinha feito essa conta antes. Vinte e quatro dividido por seis é igual a quatro. Então, quatro vezes seis ou seis vezes quatro é igual a vinte e quatro. Pra chegar no vinte e quatro é zero. Tá vendo? Vinte e quatro pra chegar no vinte e quatro é zero. Tá? Esse zero aqui eu vou baixar. Uma vez que eu baixei aqui não tem mais nada, mas eu tenho que subir ele aqui. Tudo bem, gente? Então, esse é o método curto. Essa aula, como eu comentei com vocês, esse assunto, divisão com números naturais, eu vou quebrar em duas aulas. Então, finalizamos a primeira parte, aula um. E na próxima aula eu faço mais alguns exemplos com divisão com números naturais. Tá bom? Obrigada, gente. Acompanhe nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.